Seja bem-vindo a Searo, aqui nos Estados Unidos, daqui a pouquinho no Lumenfield. Tem bola rolando, vamos nessa. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, que traz toda a análise da partida pra você. A seleção feminina dos Estados Unidos, ela, bola, goleiro e um gol. Gol, defendeu, fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Cobrou na área. Bola fácil pra goleira pegar. Mewis. Olha só, bola pelo alto. Alex Morgan. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Ela chega e tira a bola na boa. Bom, bom passe pelo alto. Alá, bebeto de goleio. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Bateu, vem o escanteio na área. Afasta, arrepio o escanteio. Rapnow pra fazer. Que defesa queimar roupa sem rebote. Ô, Caio. Ótimo tempo de reação. E não é qualquer goleira que pegaria essa. Escanteio batido. Afasta, tira dali. Rapnow. Na área. Quem é que chega? Defendeu. A goleira virou um bom. Monstro pra cima dela, Caio. De pertinho. E olha, não deu nem rebote. Bola direto. Viaja pra área. Escanteio de graça nas mãos da goleira. Não tá sozinha na jogada. Se assustou. Se atrapalhou. Saiu com a bola. Bola. Morgan. Salva. Grande chance. Desvia. Conduz na moral pro ataque. E vai pra fora. Sem nenhum perigo a cabeçada dela, Caio. Podia ter caprichado um pouquinho mais nessa finalização de cabeça. Dá dividida. Limpa na bola. Com liberdade. Ela tá na ponta. Livre. Tira mal. A bola do cruzamento segue o ataque. Milagre. A goleira voa pra fazer a defesa. Bateu. Bola viaja pra área. Pega a bola de cabeça de endereço. Vai conduzindo e tem opção. Alex Morgan. Afasta mal. Tem jogo ainda. Mandou uma chicotada. Defesa. Caça incrível. Que chance. Pega a goleira, Caio. Ela é muito boa a goleira, Vilani. Apesar da finalização de muito perto, ela tava atenta. Levanta pra área. Acaba com o perigo. Levanta pra área. Acaba com o perigo. Leu bem a jogada. Intercepta. Falta. Ela dá um carrinho desleal. Será que vem o vermelho? E vai sair o vermelho. Se a situação do time não era boa. E agora? E agora, Caio Ribeiro. Olha a cara das companheiras de quem não gostou nada dessa entrada. Agora elas vão ter que se virar pra tentar reagir e evitar essa derrota. Sawer-Brun. Sawer-Brun. Bola cruzada. Ela segura a trave. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Vão encaixando contra-ataque. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes. Impedimento. Vai descendo pro ataque. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Olha, Morgan. Vai fazer. Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. E, em esporte, se informa. 2x0 no placar. Acompanha. Quarta bola. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais pra bola parar de rolar. Alex Morgan pra fazer. Vai bem e faz a defesa. Bola cruzada. Tem gente. A jogada parecia promissora. Não dá certo. A pita ao árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2x0 com toda a segunda etapa por vir. Defendeu. Fecha o gol no mano a mano. Cresceu no... Cresceu no... Olha só. Bola pelo alto. Alex Morgan. GOOOOOOOL! De um jogo que promete... Bom, bom passe pelo alto. A lá, Bebeto de voleio. Que ponte sensacional de cinema. Que defesa queimarrou. Passei rebote. Oh, Caio. Rapno. Defendeu. A goleira virou um monstro pra cima dela. Afasta mal. Tem jogo ainda. Mandou uma chicotada. Defesa. 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 Incrível. Que chance. Pega. E vai sair o vermelho. Se a situação do time... Olha, Morgan. Vai fazer. GOOOOOOOL! Recomeça o jogo. Apita a arbitragem. Vantagem parcial dos Estados Unidos. Não vale mais a vantagem, assim a falta. Veio de graça. Elas ganham o arremesso. Dá o bote. Limpo. No vazio. Acha arrancada. Pegou de primeira. Lindo voleio. Passa perto, Caio. Foi no detalhe que ela não conseguiu fazer o gol. Vilani. Posse de bola recuperada. Levantou. Boa visão do jogo. Desarmou. Atenção. Está em jogo ainda. Cruzou. Quem é que chega? E ela defende. Tranquila. Desarma. Desarma. Só na bola. Jogando em casa. Jogando em casa com a torcida a favor. E vai ter que parar o jogo. Ela ficou caída. Parece sentir bastante dor. Tem que chamar a maca. Uma pena, uma pena. nitidamente não tem a mínima condição de voltar para o jogo. Não tem não. Já tem gente no aquecimento. Vilani. Bom, ela já saiu de campo. Para o atendimento teremos bola ao chão. Ficou fácil para sair jogando. Lincey Horan. Rapnow. Cruzamento no meio da Muvuca. GOOOOOOOL. De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Está aí o replay do cruzamento para a área. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Vai pintando o goleado. Opa, dá 3 a 0. Opa, dividida. Não foi legal a arbitragem. Pega falta. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Rapnow. 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 Rapnow com uma bola. Atenção, cruzamento na boca do gol. Gol! 1, 2, 3. Três! Três gols dela, Caio! Pode levar a bola pra casa. Tá tendo uma atuação de gala hoje. O lance do gol começa com essa bola levantada na área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Desarma, mata o ataque. Não dá pra perder a bola aí. Olha a chance do contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Dali. Dá até pra cruzar. Afasta a bola. Joga a sério. Nossa! EA Sports. It's in the game. Gastando inglês! Docky na press. Tem ângulo pro cruzamento. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Olha só, cruzamento. Segunda trave. Defendeu a goleira. Que defesa, Caiova. Ela pega demais, Vilani. Olha a pressão. Ela corta. No ataque. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Pressão forte na marcação. Lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. A condição não era legal. O impedimento tá marcado. Atenção. Tem alteração. Ela lança pelo alto. Vai levar perigo. Defesaça. Que chute forte. E ele pega. Lá vem o escanteio. na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vai tentar armar o contra-ataque. Ela bola. Goleira e o gol. Perdeu. A bola passa raspando. Que chance foi essa, Caio? O contra-ataque saiu direitinho, Vilani. E a bola não entrou por detalhe. Passou perto. Antecipa. Corta o passe. Recupera a posse da bola Termina o jogo Para fazer valer o mando de campo Vitória para a conta É um resultado que mostra a força do ataque dessa equipe Uma vitória incontestável, Vilani Para encher de moral esse grupo Que defesa queimar roupa sem rebote Ô Caio Rep no Defendeu A goleira virou um monstro para cima dela Olha a Morgan, vai fazer Gol Rep no Cruzamento no meio da Muvu Gol Atenção, cruzamento na boca do gol Gol Ela lança pelo alto Vai levar perigo Defesaça Que chute forte E ele pega Foi umauita Agora B racete É uma coisa assim Exª